O passe estou aqui com o Rodrigo Coutinho e com o Henrique Fernandes. Teve jogo doido no Campeonato Brasileiro hoje também, né? 2 a 0 no primeiro tempo, 4 a 2 para o outro no segundo, né? Paulo Andrade ajuda a contar essa história aí com a Aline Calandrini e com o Alexandre Lozete. Salve, Marcelo Barreto, amigos ligados no Troca de Passes. Pois é, o Corinthians virou para cima do Criciúma, conseguiu uma sequência de sete vitórias, o que não ocorria desde 2011 no Campeonato Brasileiro. São sete vitórias seguidas e sete também é um número, mas um número muito perigoso para o Criciúma. Agora são sete rodadas sem vencer no Campeonato. O Criciúma vai ter de lutar muito para não voltar a ser um time de segunda divisão no ano que vem e o Corinthians deu um belo passo para estar na Libertadores em 2025. Aline Calandrini, Alexandre Lozete, estivemos juntos na transmissão desse jogo. O primeiro tempo com a vitória do Criciúma, 2x0, o Corinthians fez um segundo tempo para deixar o torcedor feliz da vida. Segundo tempo de confiança, mandando 4x2 fora de casa lá em Santa Catarina, em Criciúma. Calandrini? Bom, boa noite, amigos do Troca. Vocês, novamente, estão juntos comigo. Mas, assim, foi um final de primeiro tempo onde o Criciúma foi superior, mas se a gente parar para pensar, Paulo Lozete, foi um Corinthians que foi melhor no primeiro tempo até os 30 minutos. Por que eu falo os 30 minutos? Foi no minuto 30 que o Criciúma acaba fazendo seu primeiro gol. O Corinthians acaba sentindo, acaba dando uma desorganizada, fica mais passivo na marcação. O Criciúma que soube explorar muito bem também o lado de campo em si. É um problema quando o Corinthians joga com esse Lozang e não está atento. E aí vem o primeiro gol, vem o segundo gol. Só que no segundo tempo o Corinthians continuou tendo um volume de jogo, só que agora foi eficiente. Mérito do Ramon, mérito da equipe também, que conseguiu ter esse volume de jogo, ter essa eficiência. Mas aí entra um fator que para mim é determinante, que é a questão da confiança. O Garro, para mim, é um jogador que faz a diferença. Ele está em todo o campo, o tempo inteiro. Nesse segundo tempo ele dá um protagonismo melhor. Ele, no caso, o Ramon. Para os laterais, Bidu, o Mateuzinho. O Bidu também faz um golaço. O Yuri também faz o seu gol, assumindo a astilharia também desse Brasileirão. Foi um bom jogo dos dois lados, de verdade. Essa é a grande verdade. Mas de um Corinthians que foi superior. E um Criciúma que tem que estar muito atento. Era uma situação muito complicada, apesar de, em alguns momentos, ter muita qualidade individual, qualidade coletiva, mas não conseguiu, de fato, manter isso durante um bom tempo nesse jogo. Qualidade individual que apareceu nesse belo movimento. Um voleio do Bolasce para abrir o placar. Pois é, belíssimo gol, Paulo. Um grande abraço aos timaços do estúdio, timaços do troca. O Criciúma com uma estratégia um pouquinho diferente hoje, defendendo com linha de cinco. Já fez outras vezes no campeonato, mas tentando gerar uma sobra para a dupla Memphis e Yuri Alberto. E atacando pelos lados, tentando aproveitar esse problema nas laterais do Corinthians, que é gerado pela formação do seu meio campo. Mas demorou muito para ter a bola no primeiro tempo, só depois, realmente, que abriu o placar. E no segundo tempo, o Corinthians faz esse mesmo movimento, espelhando o sistema, colocando o Ranieri como um terceiro zagueiro e dando liberdade para os alas, agora, Matheus Bidu e Mateuzinho. E aí, realmente, o Corinthians atropela o Criciúma no segundo tempo, confirma a superioridade, que já era clara desde o início de jogo, que ficou um pouco abalada depois do Criciúma abrir o placar, mas com uma grande atuação, de novo, de alguns jogadores. O Garro, que errou alguns passes e domínios no primeiro tempo, mas ele participa tanto do jogo. E a gente trouxe a estatística que ele foi o jogador que mais tocou na bola. É raro isso para um camisa 10. Normalmente, a gente vê o zagueiro, o lateral, participando muito, jogadores de saída. Mas como o Corinthians é um time muito vertical, que não fica trocando passes atrás e procura o Garro o tempo todo, ele consegue participar muito do jogo. A gente vê ele fazendo o primeiro gol depois de uma saída errada do goleiro Gustavo. O Bidu aproveitou. Logo depois, o presente será retribuído. E de maneira muito bonita, né, Paulo? Com o passe do Garro para o chutaço do Bidu. E aí, o Corinthians ficou dono do jogo completamente. O Criciúma fez muito pouco para a situação que se encontra. Não quis a bola no segundo tempo. O Bolace, que é um bom jogador, praticamente não jogou, não tocou na bola, participou muito pouco. E a vitória foi questão de tempo, consolidada com a entrada do Romero, como a gente vai ver em instantes. Pegou na chamada veia o Bidu. Lindo chute, né, Calan? É um gol que é a cara dele. É muito comum. É um jogador que sempre chega nessa entrada da grande área e chuta a média distância. Pegou em cheio na veia, realmente, no peito de pé ali. E fez uma boa partida o Bidu, assim como o Mateuzinho em si. Mas, sobretudo, no segundo tempo. O primeiro tempo saiu bastante, né? Conseguiram apoiar os meio-campistas, especialmente o Bidon, que apareceu bastante pelo lado esquerdo. Mas, de fato, o protagonismo chegou para eles quando muda para essa linha de cinco ali. E depois, quando volta para a linha de quatro, eles também ficaram bem cientes por ali. Você viu que o Ronald errou completamente o tempo de bola. Era quem sobrava mais atrás, entre os jogadores de linha do Criciúma. Cabeceou torto para trás. O Yuri Alberto fez esse, se igualando ao Estevão. E fez mais um, se tornando isoladamente o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Quatro para o Corinthians, dois para o Criciúma. Resulta, Hadassu. O que vai ser esse Corinthians e Bahia, terça-feira, hein? Jogaço. Os dois times com 50 pontos. Pareciam campeonatos totalmente diferentes. Um na parte de cima, outro na parte de baixo da tabela. Eles se encontram mais ou menos ali no meio. E o mais um meio que agora vale muito, já que a oitava colocação vale vaga na Libertadores, na pré-Libertadores. O Cruzeiro também está nessa briga. Pode até ser que o Bahia e o Corinthians entrem juntos. Vamos ver o que vai acontecer com o Cruzeiro amanhã em Bragança e no resto do campeonato. Mas o Corinthians hoje cumpriu bem as suas duas missões, Paulo. A missão Libertadores e a missão Artilharia para o Yuri Alberto passar o Estevão com 13 gols, dois passes do Romero, que podia ter finalizado as jogadas, mas preferiu ceder a chance ao companheiro. E o Yuri está merecendo essa confiança, né? Na dúvida, bola nele, que é gol. Impressionante. São 29 gols somando todas as competições dentro do ano de 2024 com a camisa do Corinthians. E assim a gente devolve. Devolve aí, redondinho, para vocês seguirem o excelente troca de passes. Marcelo Barreto. Boa noite, amigos. Valeu, Paulo Andrade. Devolve tipo o Romero para o Yuri Alberto. E muda mais uma vez a surtilharia do campeonato brasileiro. O Yuri Alberto, ele tem a chance de se tornar um artilheiro do Brasil na temporada. Ele está um gol do Pedro. O Pedro tem 30 gols. O Yuri Alberto tem 29. O Corinthians tem mais dois jogos na temporada. Por que eu estou citando isso? A gente pega os últimos dez jogos do Yuri, são 11 gols marcados. Ele só passou em branco em uma partida. É impressionante. A reviravolta na temporada. Aliás, não só dele, né? Acho que outros jogadores do Corinthians entram dentro desse escopo ali. Matheus Bidu é outro que a gente estava citando em off aqui. Que estava meio que relegado ali a ser emprestado. Chegou a ser pretendido por algumas equipes. Quase saiu do Corinthians e hoje fez mais uma grande atuação. Desde que se tornou titular com o Ramon Dias, ele pegou uma sequência positiva. E é um Corinthians que não se imaginava que pudesse chegar a essa altura do campeonato. Sendo um favorito. Chance bem real, né? Para mim é um grande favorito. Para mim os três ali que estão brigando mais efetivamente, são duas vagas, o Corinthians provavelmente vai chegar. Vai chegar. Agora, o Corinthians tinha tudo para sair com um baque muito forte das Copas, né? Porque a eliminação para o Flamengo é um contexto parecido com o que o Atlético perdeu o título, né? Tem um homem a mais o tempo todo para fazer um gol, não consegue. Não acha a solução. E para o Racing, você consegue, claro, foi um empate em casa, não foi uma viagem confortável. Você abre um a zero na Argentina, você tem condição de passar e toma uma virada. Então, se imagina que era um Corinthians que mostrou problemas e irregularidade durante praticamente todo o campeonato com zona de rebaixamento. Depois disso, se faz arrancada. Com a recuperação técnica de muitos jogadores. Então, acho que tem um trabalho do Ramon Dias ali também, do ponto de vista anímico do time, psicológico, que é importante. Acho que a forma como a comissão técnica tratou as Copas também, sem exagerar na importância, né? Tratando como um bônus. Olha, se vier, vai ser legal e tal, mas foco é no brasileiro. Não se culpava em brasileiro, né? Antes de jogos assim, calava os caras. Exatamente, até porque era uma luta contra o rebaixamento. Então, não era só no discurso, não. Era na prática também. Eu posso te enganar, o Corinthians passou mais de 20 rodadas em zona de rebaixamento. Então, assim, foi um campeonato voltado à salvação e que pode terminar, né? Tem muitas chances de terminar com uma vaga na Libertadores e dessas equipes que lutam por essas vagas de pré-Libertadores, é o time que joga o melhor futebol. Tem um confronto direto em casa contra o Bahia na próxima terça-feira. Tem tudo para pegar essa vaga. E dependendo do que acontecer com o Cruzeiro amanhã, essa vaga pode ser cravada já na terça, né? Era aí que eu ia chegar. É legal a gente olhar para a tabela agora, né, já com a definição de que temos um G8, né, o Botafogo vai para a Libertadores como campeão da Libertadores, né? O Flamengo vai como campeão da Copa do Brasil, então isso abre outras quatro vagas via campeonato brasileiro. Então, está tudo verdinho entre os seis primeiros, né, porque são os que vão direto para a fase de grupos. Chegou o São Paulo. Do São Paulo para o Bahia tem uma distância hoje bem grande, né, de nove pontos. Isso já está definido, né? Não dá mais para tirar. Fortaleza, São Paulo, isso já está definido, internacional. Então, esse G6 aí fechou. Esses times vão para a fase de grupos. O que está em disputa agora são duas vagas azulzinhas ali, né, nas fases preliminares. Então, a gente tem hoje o Bahia com 50 pontos, 36 jogos já disputados. O Corinthians, 50 pontos, 36 jogos. E o Cruzeiro, 48 pontos em 35 jogos. Então, o Cruzeiro pode, né, reassumir esse sétimo lugar aí e deixar... Se o Cruzeiro empatar amanhã, quem vencer na terça, Bahia e Corinthians, está na Libertadores. Com uma rodada de antecedência. Uma rodada de antecedência. Tem só um detalhezinho que acho que ficou faltando a gente falar sobre o Vasco. O Vasco, matematicamente, né, ainda tem chance de rebaixamento, mas é tão pequena que se amanhã o Bragantino empatar com o Cruzeiro, ele não alcança o Vasco. Ele alcançaria em pontos, né, mas não alcançaria em número de vitórias. O Criciúma também já não consegue fazer isso. Então, amanhã, para a torceira do Vasco, se é que tem alguém ainda preocupado com isso, ficar tranquilo. É só torcer por um empate entre Cruzeiro e Bragantino. Um empate amanhã é feliz em 2005. Um empate do Bragantino amanhã é feliz em 2005 para o Vasco. Exatamente. E outro ponto importante a gente frisar em cima disso, talvez a gente volte a falar até o final do programa, mas o Galo já não tem mais chance de Libertadores, né? O Galo não chega mais. Tem dois jogos para fazer, chegaria a 50 pontos, mas o número de vitórias não alcançaria. O Corinthians ou Bahia, então, a frustração é ainda maior. A combinação de resultados entre o final de Libertadores e os jogos de Brasileiro desse fim de semana... Um sábado trágico. Tira o Galo da Libertadores. Só vou refazer minha conta aqui. O Corinthians, ele pode cravar a vaga na rodada 37, mas ele depende do Cruzeiro na quarta. O Cruzeiro joga na quarta ainda, ele precisaria tropeçar no Palmeiras. Mas pode cravar ganhando, só não vai saber isso imediatamente. Ele vai precisar do complemento da rodada. Essa próxima rodada, dependendo de dois tropeços do Cruzeiro, pode cravar um time na... A contribuição do Eric faria que tem Criciúma e Bragantino na última rodada. Na última rodada. Pode ser um jogo, inclusive... Não, aí acabou, já resolveu a vida do Vasco. Ah, verdade. Esse confronto direto já, então, já podemos desejar feliz 2025. O torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco. E pode até ser um duelo de times abaixados já, dependendo dos outros resultados, né? Esse Criciúma e Bragantino na última rodada. Vai depender muito do Fluminense amanhã contra o Atlético Paranaense, do Fluminense na última rodada e do jogo do Foracão na última rodada também. Enfim, tem o Grêmio também. Não, mas eu acho que ainda precisa desse empate aí, porque o Bragantino tem jogo a menos, né? É, o Bragantino joga com o Cruzeiro amanhã. É. Aí depois tem mais dois jogos. O Bragantino ainda tem 35, mesmo os dois. Isso. Mesmo os dois. Chega 36 amanhã. Se matando pelo caminho. Contra o Cruzeiro. O Criciúma pode chegar a 44, com o Bragantino chegando a 43, né? Isso. Essa é a conta. Porque o Bragantino só venceria mais dois jogos. Perderia a última rodada para o Criciúma. O Criciúma chegaria assim a 44. É. E um dos jogos do Bragantino é contra o Tético. O Espírito Estatístico vai fazer isso melhor do que nós, né? Mas assim, já deu para ver que o Vasco hoje está... Está quase. Garantido na Série A e pensando aí em pegar... É uma vaga em sul-americano. A gente não está na melhor posição para fazer as contas ainda. É melhor quando a rodada se conclui. E você tem uma noção mais clara. Muito bem. Vamos ouvir os treinadores, as entrevistas aí depois da partida. Foi um jogo muito importante. Sabíamos que também, além deles estar brigando ali na fase de baixo da tabela, sabíamos que nós precisávamos da vitória para poder sonhar com algo maior ou mais possível. O Libertadores, agora vamos enfrentar o Bahia terça-feira em casa. Contamos com o apoio da torcida. Sabemos que é um momento muito importante para nós. Viemos de sete vitórias. Exaltar também isso. Sabíamos que estávamos num momento um pouco delicado, mas tivemos resiliência e trabalhamos firme para reverter o papel. Agradeço a Deus. Agradeço a minha família. Acho que foi um dos pilares principais. Por tudo que eu passei nos momentos difíceis. É um pouquinho delicado, mas eu sabia que não poderia desistir, porque eu não estou sozinho. Não estou trabalhando somente para mim. Para a alegria de toda a família também. E, diga-se assim, acredito que seja o meu melhor momento. E hoje eu pude ser curado com um bom assistência. E agradeço a Deus, agradeço o apoio de toda a família. Acho que é isso. É um momento incrível que eu estou vivendo. Não, por suposto, no tramo final, depois do resultado, estão felizes os jogadores, o presidente e todos os que estamos aqui. Estamos felizes por ter recuperado em um partido dificilíssimo. Nós sabemos o que é jogar naquela instância final por a retrocessão, por o reballamento. É muito difícil, muito complicado. A pressão é imensa, é incrível a pressão. E é uma lástima, porque é um grande equipe. Kriujuma nos complicou jogando um grande equipe. Jogando, eu acho que um bom primeiro tempo. Presionando, atacando, e em esta instância é muito difícil. Mas a tranquilidade de Corinthians, sabendo o potencial que tem, pudimos recuperar, pudimos, eu acho que terminando, jogando muito bem. Que a mim, o ideal é jogar como no segundo tempo. Com boas definições, com boas concreções, tendo atitudes, é um equipe grande. E ojalá podamos manter o que fizemos no segundo tempo. Infelizmente, fugiu do nosso controle. Então, tem algumas coisas que o futebol é punitivo, ele não permite erros, ele não permite algumas atitudes. E o que eu posso dizer é assim, não vou ficar apontando se é esse ou aquele erro. Então, a responsabilidade é minha. Então, se a equipe errou, é eu quem vou assumir. E isso que foi a tônica. Se nós tomamos os gols que tomamos, que fomos nós que entregamos para o adversário. Fomos nós que cedemos isso para o Corinthians. Porque enquanto a gente esteve bem organizado, marcando, jogando, produzindo, a equipe foi bem, muito bem. Agora, quando se descontrolou, e nesse momento, onde a gente está na zona de rebaixamento, como já estava antes do jogo, você vem para um placar, aí você sofre um gol, é um golpe. E você tem que ter estabilidade emocional. E, para mim, eu acredito que ali que ocorreu uma instabilidade, a gente já tinha, mesmo no 0x0, já planejado, já trazer dois atletas para mudar, para a gente fazer isso. E foi muito rápido, né? O momento que a gente tomou um gol e, em seguida do outro, um intervalo de três minutos. Então, muito rápido, porque foi empate. E erros que nós cometemos, nós, não mérito do Corinthians. O Corinthians teve mérito em vários outros momentos, mas nos defendemos bem. Agora, a gente cometeu erros que não podíamos cometer. Ouvimos os treinadores e também o Matheus Bidu. Começamos pelo jogador do Corinthians. Meteu um golaço. Uma assistência também para o garro no primeiro gol. O jogador, foi o que a gente falou anteriormente, né? Jogador que ia ser emprestado, estava fora. Não ia para a relação do Corinthians em determinado momento. E hoje é titular absoluto. Sobre o Criciúma, três vitórias apenas em 17 jogos de retorno, né? A hora que o campeonato aperta, a hora que os adversários conseguem se ajustar, mesmo com um bom trabalho de treinador. É claro, não é um trabalho perfeito, né? É difícil a gente ter isso num campeonato tão nivelado como o Campeonato Brasileiro e com uma equipe que não tem o mesmo potencial de investimento de outras. Mas na hora que a corda do nível sobe um pouquinho, o sarrafo sobe, o Criciúma acabou sentindo. E é curioso que no primeiro turno, você lembra, era um Criciúma e Botafogo podendo os dois, ou um dos dois, ser a primeira equipe a fazer gol em todos os jogos do turno, né? Verdade. O Criciúma marcava regularmente, tinha problemas defensivos, mas todo jogo entregava o golzinho dele. Isso se perdeu no segundo turno. Não foi nem o caso do jogo de hoje. Abriu-se 2x0, tinha o jogo ali mais ou menos controlado. Mas você percebe o desajuste muito claro de um turno para o outro, que é quando você precisa de profundidade de elenco, que é quando você tem uma janela para complementar o seu elenco e não tem dinheiro para investir, não tem muita condição para investir. Deu alguns tiros, fez algumas apostas que não deram certo. Patrick de Paula, por exemplo, não conseguiu se firmar no time. Alano. Alano, que nunca foi um titular certeiro ali do time, mas eventualmente entra ali como um ponto. Então acho que o Criciúma, ele está na briga que se esperava dele. O que não se esperava era ele perder tanta força de um turno para o outro e cair no turno decisivo. Mas assim, ainda está no par. Está no par, tem um jogo em casa contra o Flamengo para tentar subir um pouquinho na próxima rodada. O Paulo citou, o Paulo Andrade citou, são sete rodadas, né? Quando você está na reta final de campeonato, em sete rodadas, você não consegue uma vitória sequer. E dentro dessas sete rodadas teve confronto direto, teve jogo ali contra equipes que acabaram tirando pontos do Criciúma e deixando o Criciúma para trás nessa briga fica realmente muito complicado. De positivo a gente pode citar o Bolasci, né? O Bolasci hoje fez pelo terceiro jogo no retorno, em que o Criciúma vai tão mal, como eu falei, são três vitórias em 17 jogos. Terceiro jogo dele no retorno em que ele faz dois gols no mesmo jogo. Para uma equipe que está abaixo, tecnicamente, da maioria das outras, acho que é um número bem relevante e que abre mercado para ele ainda na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.